Bom rapaziada, tô ligado que esse quadro aqui do KTX React era um dos que vocês mais gostavam, era um dos que mais tinha alcance aqui no canal, o pessoal te dava um feedback muito top e eu sou muito grato a vocês por isso, então mano, eu não posso deixar esse quadro morrer né mano, tudo bem que a gente não tá mais fazendo o KTX React de Stonewall Guys, mas então hoje vamos fazer um KTX React aqui diferente tá mano, vou meter ele ali no TikTok, um Subway Surfers, ver o que aparece e nós vamos reagir aos TikToks mais virais de Subway Surfers, demorou mano, só que antes velho, não esquece pelo amor de Deus fio, eu te desafio a deixar o like nesse vídeo, esse vídeo com a ponta do nariz se você for mobile ou com o mendinho se você tiver no PC, se você conseguir você vai deixar o like e vai comentar aí, eu consegui, me fala o que que você é, mobile ou PC, demorou? Já se inscreve junto, ativa a sinaleta e agora sim mano, vambora lá Bom rapaziada, bora aqui então mano, vamos pesquisar ele aqui ó, Subway Surfers, beleza, dá um ok e é isso mano, bora aqui ó, eu vou clicar aqui em qualquer um tá mano, os que forem aparecendo porque como eu nunca pesquisei isso aqui, qualquer coisa que eu assistir aqui vai ser novidade pra mim, tá mano, esse daqui, eu achei que era o nargue pela skin, mas não é, eita ó, gameplayzinha tá clean do menino mano, tá parecendo eu jogando, ué, acabou o vídeo? Pera, se eu observar o do disjump, deixa eu ver uma coisa ó, ele vai puxar aqui pra esquerdinha, beleza, pulou, normal, eu erro bastante essa burla, mas... Ah, tá, ficou bem clean né mano, não é nada de difícil eu acho né mano, pode ser que eu esteja errado, mas, pelo que eu me lembro, isso aqui é fácil de fazer mano, ou não eu não sei, deixa, ó, vamos ver de novo, só pra eu tentar, ó, pular, beleza Ah, é mano, eu faço isso direto véi, eu faço isso direto rapaziada, mas é da hora, é bem clean, curti mano, bora ver aqui então mais o próximo Hardest Trick by Top 12 Bula é mais difícil do Top 12, ó Eita Olha, ele vai fazer duas vezes Caramba Ah mano, isso aqui não faz sentido tá, mas só dá no site eu acho mano Só dá no site, olha isso aqui mano Essa aqui eu apanho bastante também, viu velho Nossa, o cara é bom hein mano O cara é muito, essa aqui eu acertei uma vez em live, fiquei contente tá É muito satisfatório de se ver, é muito bonito mano Nossa, que vídeo brabo mano, que vídeozinho satisfatório, o cara jogou o fino do Bino, tá mano Jogou o final do final, gostei demais Brian FFX, jogador de fogaréu, mas que atualmente tá no Subway Eu fiz a jogada mais impossível do Subway Surf, bora ver mano Bora ver o que que ele fez aqui Beleza Tudo tranquilo por enquanto Ok Jogou pra esquerda Ó Ó Eu ia voltar o vídeo, nem precisou, ó Nossa, véi Eu não sei se isso é tão difícil de fazer não, mas olhando parece ser, viu véi Vocês que já tentaram fazer isso aqui ou já conseguiram fazer Nossa, véio Me fala aí o que que vocês acharam mano Qual que é a dificuldade disso aqui, porque olhando assim não parece ser fácil não, véi Não parece ser fácil não O moleque passa entre uma moeda e a outra muito rápido e pula, véi Gostei, gostei O bom aqui do Subway Surf é que os caras é criativo, né mano Agora são 42 segundos de no coins Vixe Ó lá, ó lá, foi só porque eu falei, ó O moleque tá passando em volta das moedas toda hora, mano Bora ver Ó Vamos ver aqui Ó, é isso aí Eita pomba O maluco tá passando em volta das moedas, velho Ó lá É, ó os dedos do cara, é rápido, meu vi Gostei, gostei da gameplay, mano Gostei da gameplay Bem, mano, tá bem clean, velho Tipo, bem fluido o bagulho, mano Gostei, gostei Bravo, brabo, brabo, mano Ixi Ó eu aqui, véi Olha eu aqui Menino Nem ferrando, mano Apareceu o vídeo meu, mano Por essa eu não esperava não, véi Não esperava não, mano De jeito nenhum, véi O que que eu fiz nesse vídeo aqui mesmo que nem eu lembro Ah, eu vou acertar a burla de três fileiras Vou ficar contente Tenho certeza Ah, não Eita, o que que eu fiz ali, menino Ah, é agora, ó Nossa Mano Pior que eu acertei, mano E essa aqui também Essa aqui é bonita, essa aqui é bonita É da hora, é da hora Não adianta, mano Essa bordazinha é satisfatória também, ó Olha lá, ó Nossa Não, mano Não, rapaziada Essa aqui temos que assumir, tá Essa aqui o pai jogou Joga e joga jogadores Bora ver isso aqui, ó Nossa Nossa, o vídeo tá fluidão, mano O vídeo tá fluidão Parece que tá em mil FPS, mano Caraca O que que ele vai fazer aqui de bom pra nós? Mentira Entendi, não Cês entenderam? Eu não entendi, não Tá bom E eu que fui atualizar o Subway Surfer E deu nisso Lá vai Lá vai Clickbait Vamos ver o que que essa lenda vai fazer Tá atualizando o Subway Surfer, tá E aí Até agora tava dando tudo certo Bora ver Achei Ah, é fake É mentira É mentira, é mentira Isso aqui é mentira Isso aqui é um É um É uma cópia do Subway Surfer Vocês já devem ter até visto, mano E esse jogo é muito feio, tá, mano Eu cheguei a ver um videozinho dele Ele é muito, muito feio É fake, tá, mano Mas tá bom Gostei da criatividade Subway Surfer's Evolution 2012 2012 Anos de lançamento do jogo 2013 Nada mudou Idêntico 2014 Aparentemente Nada mudou também Nossa Mas era feinho, né Era bem feinho Comparado com agora Ó, 2015 Parece Parece Que o jogo já queria Ficar um pouco mais bonitinho Ó Ó Pranchazinha Ó 2016 Ó Esse mapinha é top Esse mapinha do Halloween aí É bem bonitinho, mano Ó Ó Agora deu a diferença, ó 2017 O mapa já ficou brabo, velho Brabo Evolução do Subway Surfers Ensinando Burlas Parte 1 Prince do No Coin Vamos ver a lenda Da burla urbana Chegando nessa linha Entre os vagões Jogue pra esquerda Pule Aguarde Jogue pra direita E jogue pra direita Duas Eita Isso eu nunca tinha feito Não Eu já tinha feito Essa burla Né Você sai do vagão Vai pela esquerdinha Depois volta pro vagão Dá duas pra direita Não É que ele vai subir lá em cima Tá Tá Não precisa dar dois X Pra direita não Só de você pular ali Já sobe Ah, achei que ele ia fazer o semáforo Ele não fez Ah, tá bom Simples, mas Gostei, gostei Bom, rapazes Bora aqui pro próximo então, mano Ó Subway Surfers Dueto Passar pelo meio das moedas 8 barra 10 Passar pela barreira Sem enrolar 8 barra 10 E a dificuldade das burlas? Pera, pera Avaliando burlas Pela sua dificuldade Ah, tá, ó Ah É, ele foi passar no meio das moedas Pegou tudo Ele foi passar pelo meio das moedas Ele não comia Ele pegou tudo, menino Coletou tudo Essa é impossível Ah, não Sem enrolar, tá Mas pode pegar Passar pelo jeito das moedas Com jetpack 7 Ok Pular no sinaleiro Sem prancha Ok É fácil mesmo Pular no ar Bem fácil também Fazer essa parte sem prancha É fácil também Fazer isso 8 barra 10 Não acho que não, hein Essa é Essa de pular certinho É difícil, mano Gostei Gostei da avaliação dele Nas burlas Uma aqui no outro Aqui, ó Wag Duas burlas fáceis de fazer Ó, o mapa tá bonito, mano Ah, é aquele do Halloween Oxê Que que é isso aqui, cara? Eita Arabo Que visual Ó Fiz o semáforozinho ali, fi Hum Gostei Esse mapa é bom, mano Pena que essa neve Fica atrapalhando aí GG, mano Clean, clean Cleanzaço Na águia Hard streak on subway surfers Bula mais difícil do subwoofer Ó, desviando de 3 Fileira triplas De uma vez Subindo no trem Ah, não Ele buga no trem É Ele buga entre o trem O bagulho do trem Aquilo ali é muito difícil, tá? Só funciona nessa Só funciona nessa versão aí Antiga que ele joga, mano Ou a versão do site Porque senão não tem como É Isso daí é coisa de maluco, tá? Mas ele pegou duas moedas ali Não, não, ele já tava Isso daí é coisa de maluco, tá? Rapaziada Esse jeito que ele passa Nesse zigue-zague eterno É muito difícil Isso aqui é difícil também Eu já consegui fazer Mas nessa versão não Olha lá É, nessa versão não dá Só dá naquela versão antiga Mano, Naguizada Pai do subway, né, mano? Naguizada é brabo Vamos ver aqui, ó Play subway surfers Ó Ó Que? Que isso, cara? É legítimo isso, rapaziada? Não é, não É legítimo isso? Não tem como ser O gordão não pega ele nunca Caraca Velho É legítimo isso? Tem como, mano? Não é possível, velho Olha o jeito que o cara passa em volta das mo... Mano, entre uma moeda e a outra Mano, eu nunca vi isso aqui não, velho Eu nunca vi nenhum Nag fazendo isso aqui, mano Nossa Ó, mano Se for legítimo Parabéns, velho Ficou... Nossa, mano Fica lindo de ver, velho Fluido, fluido, fluido mesmo, velho Eita Que apeste, velho Tá maluco Batemos nosso recorde 4 minutos no coin Brabo Bora ver Como que foi Mas não quero ver os 4 minutos, não Cadê? Tá pegando as moedas tudo, lenda Ah, esse vídeo foi só pra mostrar, mano Esse pack, ele pegou o top Boa, boa Parabéns pelo top, mano Link da view sobre surfers do Nag Isso eu já fiz, mano Two easy tricks that looks amazing Isso eu quero ver Ó, o mapa de Copenhagen é bonitão, meno Bora Duas burlas fáceis que são bonitas de ser feita Qual que é? Bora ver, menino Nossa, o Copenhagen é bonitão, hein Vou jogar no Copenhagen Pela sua vez que eu vou gravar vídeo Tinha esquecido Ah, eu já vi esse vídeo, não? Já vi esse vídeo, pô Apareceu de novo É esse tipo de jogada que você Perde não me seguindo Bora ver Ih, tá jogando com o Luffy do menino Ah, não Nossa, achei que era o Luffy Não é, não Nossa, que mapa bonito, velho Que mapa bonito, mano Vamos ver qual que é a jogada aqui Ai, toma Não tem como fazer isso, mano Não tem como fazer isso, cara Como chama esse mapa Que agora eu fiquei Agora eu fiquei curioso Vai aparecer no início ali Pera Ô, saquinho Ô, pai O que que tá escrito ali? Barcelona Bonito o mapa de Barcelona Gostei, mano Essa jogada é sua Só que eu não entendi, mano Ah, não É a da placa lá, mano Não tem como fazer isso, não Rapaziada Esses caras que fazem isso aqui, mano Nunca vi no live, viu Nunca vi fazer isso aqui, não, menino Não faz sentido Olha isso aqui, velho Que jeito, mano Que jeito, velho Tá maluco Brabo demais Amassou, velho Amassou Nossa, amassou a placa Deixa eu ver esse Cima Lado, lado Lado Cima Lado, lado Lado Cima Lado, cima Tá Ah, era isso Primeiro tu vai ter que bater na parede Depois usar a chave Bem rápido Ó Bateu na parede E usou a chave bem rápido Eita O gordão ficou na frente, mano O gordão ficou na frente, cara O gordão ficou na frente Muito bom, mano Muito, muito, muito Bom, velho Mano É isso, rapaziada Bora ver aqui, ó Três pulas difíceis Pra encerrar Nossa Nossa, ele passou De um jeito bonito ali, hein, velho Ah, não tem como fazer isso, mano Tá, isso daí Ah, é hackeado Hackeado, hackeado, hackeado Tá hackeado o jogo dele, tá É com hack, mano Eu acho, tá Eu não quero afirmar antes de saber Mas Eu acredito que É com hack isso aí, tá Não é legítimo Só tem como fazer essa burla Naquela versão Mais antiga de todas Que é a do site Ou a 1.99 Mas de qualquer forma Ficou bonito E mesmo com hack Não deve ser fácil de fazer Se for hack, tá Mas de qualquer forma Ficou bonito mesmo, mano E bom, rapaziada O vídeo de hoje foi esse, mano Espero do fundo do coração Que você tenha gostado Se você gostou Não esquece de comentar O que você achou Do vídeo em geral E das burlas Que foram mostradas aqui Tá bom, mano E é isso Deixa seu like Tamo junto Vou ficando por aqui Valeu Falou E eu Tchau Tchau